Não sou soldado dessa corporação Não faço parte desse pelotão Meu comandante é mandante da paz Seu nome é general Nada mais Não sou soldado dessa corporação Não faço parte desse batalhão Meu comandante é mandante da paz Seu nome é general Nada mais Sua revolução não é armada, é pacífica A sua revolta, revolta pela estatística É guerrilheiro da república do Brasil Mas seu exército não dá tiro de fuzil Mas tá, 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 na hora de mostrar E tentar arranjar um jeito novo de lutar Essa é a situação, miséria e opressão Voltar de coragem sua munição General é prisioneiro Há mais de um ano e meio Enxertaram um bagulho nele eu vi Qual é seu paradigma? Seu nome verdadeiro, amigo, estamos aqui Aonde andas, general? Alguém me diga por favor Aonde andas, general? Acabe com esse terror Aonde andas, general? Alguém me diga por favor Aonde andas, general? Acabe com esse terror Não sou soldado dessa corporação Não faço parte desse pelotão Meu comandante é mandante da paz Seu nome é general, nada mais Não sou soldado dessa corporação Não faço parte desse batalhão Meu comandante é mandante da paz Seu nome é general, nada mais Soldado do povo, querido por todos Roteado só pelos grandão aqui da área Pátria amada, amada Mas só que atualmente anda triste pra caralho A escola e o trabalho não acabou Quem tava dormindo se fudeu e não ganhou Vamos resgatar, mister general Pra acabar com esse terrorismo fundural E por um fim nesse racismo social Sou sobrevivente dessa guerra Injusta, a verdadeira verdade Sabe quanto custa A água acabou E o homem se vendeu Em dois mil e vinte, general? Desapareceu Campo de concentração, sequestro, ação Ei, amigo, ex a missão Aonde andas, general? Alguém me diga por favor Aonde andas, general? Acabe com esse terror Aonde andas, general? Alguém me diga por favor Aonde andas, general? Acabe com esse terror Cadê meu general? Cadê? Cadê meu general? Cadê? Cadê meu general? Cadê meu general? Cadê meu general? Ôôôôôôôô... Mãe nofa, manta, manta, vinha de morro Enel e Pino que não sobrou O ano 2000 tá aí e a morte tá na moda O Superman tá de cadeira de roda Ultraman e Black Lien Traz a profecia como o K-M-A A terra é o foco da guerra entre o inferno e o céu A luz e a escuridão caiu a B-B-B-B Aonde andas em general? Alguém me diga por favor Aonde andas em general? Acabe com esse terror Aonde andas em general? Alguém me diga por favor Aonde andas em general? Acabe com esse terror Aonde andas em general? Aonde andas em general? Aonde andas em general? Aonde andas em general? Aonde andas em general?